Ainda ouvei, chorei de me saudar Relevo as caras, sentindo o perfume Mas que fazer, peço a dor que me amarei Ah, desse amor me marcou O ciúme E você não grita em jeito Você vai descartar às vezes Telefone por outro não pode achar Ainda ouvei, chorei de me saudar Que faz nada, filho de mim Ainda ouvei, chorei de me saudar Ainda ouvei, chorei de me saudar Quando você não se sentir feliz Ainda ouvei, chorei de me saudar